Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Senti, molecada, e hoje é jogo rápido porque o quadro é a análise dos inscritos, eu vou analisar um inscrito e o vídeo dele, pelo que eu tô vendo aqui, tem apenas 3 minutos. Pra participar do quadro, é só você ler a descrição aí embaixo, você tem que seguir todos os passos, tranquilo? E é muito easy, é muito easy. No final de toda semana eu vou e analiso você, os dois que tiverem mais curtidas nos comentários, eu vou analisar, mas tem que seguir os passos da descrição, ler a descrição completa, não se esqueça disso, show de bola? Então, se vocês querem que a análise dos inscritos continue, fazem just por isso, é um quadro que eu tô sentindo que tá morrendo, então eu tô evitando fazer ele um pouco pra poder trazer um conteúdo mais relevante, mas se você ainda acha a análise dos inscritos relevante, se você ainda quer que ela aconteça, não se esqueça de prestigiar esse quadro, deixando o seu like, mandando pro seu amiguinho, show de bola? Então bora pro vídeo em 3, 2, 1... Ah é, esqueci de falar nas minhas redes sociais que tão descendo aí agora, segue aí pra gente trocar aquela ideia. Agora sim a gente pode ir pro vídeo em 3, 2, 1... Já começou ele fazendo uma demonstração de build e edição, maneiro. Pra Dzinho, não vou poder colocar sua música por causa do copyright, que fique bem claro pra todo mundo aí galera, não coloque música com copyright, que senão eu preciso editar e demora. E mano, a build dele é bastante precisa, pelo que eu vi. Nossa! Que trick shot cabulosa. Mano, o cara tá dando muita bala. Pimba! Ele tenta se embasar bastante nas tricks, isso eu acho muito foda. Não é toda partida que ele acerta isso, mas ele tá acertando, tipo, umas muito legais. Pimba! Pimba! Nossa! Edit, tipo, impecável pra console, ele joga no PS4. Uma acessibilidade muito alta. Pimba! Caraca, carinha. Tá mandando, hein, calma aí. Esse aqui não dá peste, mas esse aqui não... Pim! Nossa! Nossa! Humiliation! Pim! Pim! 126. Já caindo no edit. Mano, cabuloso esse cara, velho. Every time I'm leaving on you. You don't make it easy. Pimba! Nossa! Mano, sempre que eu analiso qual ele é uma das pessoas com a melhor mira, uma das pessoas com a melhor beat que eu já analisei nesse canal aqui. Já analisei ele, se eu não me engano, umas duas vezes ou três. E é cada vídeo mais cabuloso do que o outro, velho. Eu sei que eu sempre venho e vou. Tome. Mas eu não tenho controle. Oh, 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 oh. Eu não tenho controle. Eu vou me deixar em água. Eu me casarei com a força. Você é um da flora. Eu acho que meu amor me seria muito. Eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Eu não tenho controle. A atualização da nova shot e da retirada da Scar, mas que vídeo, brother. Toma. Sempre forçando e sempre procurando pegar o high. Toma. Toma. Mano! Não erra tiro, tá ligado? Cabeça pra ele é corpo. Acabou? O cara acabou do nada e na hora que tava mais legal a musiquinha dele aqui, tá ligado? Então, manos, esse foi o vídeo. Se você continuar com esse quadro, não se esqueça de prestigiar o set aí. Participa aí, não custa nada você participar. É muito legal, tenho certeza que todo mundo que chega a participar aqui gosta pra caramba. E vamos nessa, vai ser um videozinho bem rápido, mas tamo junto, molecada. Quadro dos inscritos, leia a descrição. Valeu, falou, é nóis! E tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri